Cuida cuida menino tamo por cá aí tamo aqui em Pitanga de Estrada aí aqui tem uns casalzinhos mas tá só de meia ordem tá brigando não aí eu sei de eu cheguei e o caboculinho de Nô tá cantando por aí tô vendo um caboculinho cantando aí eu digo não pô é porque eu aqui como o mato é grande o paú aí eu tô procurando ele assim sabe aí eu tô procurando ele assim por causa que o paú tá meio grande aqui ó passou um ali agora aí eu tô assim sabe bata aí vai isso meu menino tô por aqui sabe dando uma volta aqui eu danilo cheba aqui né vi Pitanga de Estrada aqui mas o tempo tá querendo chover vai tamo por cá viu cuida menino hoje é 2 do 4 de 2020 cuida